Aleluia! Fico feliz, envio em tua casa, perder minhas mãos e adorar. Fico feliz, envio em tua casa, perder minha voz e cantar. Aleluia! Fico feliz, envio em tua casa, perder minhas mãos e adorar. Fico feliz, envio em tua casa, perder minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, aleluia! Bendito é o nome do Senhor, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!